Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos chegando em clamor da manhã 90. Amém. Vamos começar nosso momento de hoje. Uma canção muito antiga, numa versão diferente. E vamos chegando aí, pessoal. Primeiro a chegar, Josiane. Bom dia, Iago. Tudo bem, pessoal? Pathy, Ana. Bom dia, galera. Oi, Eli. Simone chegando aí também. Sol. Hoje tá frio aqui. Não sei como é que tá pra vocês aí, mas hoje o friozinho chegou. Com força. É verdade. Lula, Cleusa, tudo bem? Hoje amanheceu 7 graus. Com a sensação de 5. Agora já deve estar um pouquinho mais, né? Irmão Idenir, bom dia. Josiane, Zenaide, tudo certo? Deixa eu ligar aqui também as minhas... Minhas compartilhamentos. Hoje vamos falar sobre família, gente. Irmãos. Temos coisa muito importante pra dividir com vocês. E Leise, Jairo, Carol, bom dia, querida. Você e todo mundo aí tem irmão, gente? Vai falando pra gente aí. Quem tem irmão, quem foi criado aí nesse ambiente de irmãos, de gente dentro de casa, correria, puxão de orelha, tudo isso aí vai falando pra gente, tá? Ó, quem chegou aí, Raquel, Vera, bom dia. Hoje é 90? 90. Olha, obrigada, Vera, pelos parabéns. Gui, bom dia. Ezio Machado, bom dia, meu irmão. Tio Josias aí do Rio. Matelândia, todo mundo em casa, né? É, gente, hoje é lockdown aqui. A cidade inteira tá fechada. Não tem nada, tá? Estamos aqui como se fosse feriado hoje. Na verdade, mais do que um feriado, que às vezes tem alguns comércios que abrem no feriado, né? Hoje nada e nem pode sair. Então a gente tá aqui, todo mundo agarradinho em casa. Aí a Flávia, meu irmão tá aí. Zenaide, sim, tem irmãos. Vai dizendo pra gente aí quantos irmãos. Nossa, Madalena, sete irmãos. Nossa, multidão. Ó, Ezio, quatro irmãos, gente. Ai, Pathy, tem, mas não mora comigo. Iago tem também. Iago, você tem quantos irmãos? A Daia. Tem alguns irmãos. Ali é cheio, né? Aproveita e chama os seus irmãos agora aí. Verdade. Seria muito legal se pudéssemos ouvir isso juntos. É verdade. Zenaide, quatro irmãs. Marisa tem doze. Doze, você ganhou, Marisa? A nove, Ana Cláudia, nossa vida. O recorde vai pra Marisa, hein? Quem tem mais de doze aí? Vamos compartilhar, gente? Chama aí seu irmão, tá? Estamos em lockdown, Úrsula, porque da semana passada pra cá, os casos aqui aumentaram. Então, por uma medida preventiva, foi colocado nesse confinamento pra não aumentar, entendeu? Então, estamos aqui, juntinhas em casa. Peraí que alguém falou alguma coisa aqui de irmãos, peraí. Ó, eu perdi um irmão no acidente, mas convivemos até os vinte e sete anos. E o outro irmão, por parte de mãe, de vinte e dois anos. Esse é a Gisele, né? Tio Josias, quatro irmãos. Ana, três. Ó, Marilac, onze. Quase que você ganhou aí, Marilac. Tem alguém de doze aí. Ó, Gui. O Gui chamou a irmã. Iago, quatro. O meu pai tem um time de futsal. Quem falou que tem sete? Calma aí, deixa eu entrar por aqui, gente. É muito ruim eu mexer ali, porque eu tiro a câmera de posição. A super câmera, entendeu, gente? Que, na verdade, é um celular. E o Derni tem quinze, irmão. Ih, o Derni ganhou. Pessoal, vamos compartilhar? Coloca na sua linha do tempo aí. Clica aí, dois cliques e você chama as pessoas pra estarem conosco. É, isso aí. Oi, filha. Compartilha aí na sua linha do tempo, por favor. Pra trazermos as pessoas pra estarem com a gente. Tô entrando agora no Instagram. Ó, o Derni ganhou. Né, Gra? É, com o bigode aí. Cara, quinze é bom, gente. Meu pai. É muita coisa, né? Muito bom. Deixa eu ver. Peraí que eu vou entrar por aqui. Nós estamos também no Instagram agora, tá, gente? Ah, que susto, né? Tem de dezessete, sete. O Renato também tem sete, a Madalena falou. Legal. Isso aí é uma pequena multidão, né, amor? Dentro de casa, imagina, na hora que faz o bife. Meu Deus. Haja bife, né? Ai, gente. Cada um querendo pegar o maior bife. Ô, gente, na casa de vocês... Olha lá, quem tem mais irmãos merece uma caneca. É verdade. Pode dar briga, não pode. Hein? Na casa de vocês, quando vocês eram crianças, rolava aquela história, assim, de botar o suco no copo e todo mundo medir pra ver se a mãe colocou igual. Porque, gente, lá em casa era assim, feroz. Ó, quinze irmãos. Imagina, né, Ana? Três, ela já sofreu? É, esse de quinze ganhou, galera. Tô tentando compartilhar aqui, peraí. Ah, agora vai dar. Ah, peraí. Deixa eu ver quem que tá falando aí, que eu não quero perder o que vocês estão falando, gente. Flávia. Vê aí, amor. Estão rindo aqui, estão rindo. Minha mãe, por parte de mãe, onze. E no total, vinte e cinco. Tarsila. Nossa! Mas aí é sua mãe, no caso, né? Vocês são três na sua casa, né, Tarsila? Então, quando era criança, muita briga. Marilar que falou. Eu perguntei do copo de suco. Acho que a Lu da Agostini falou que é isso aí. Acontecia lá também, né? Ai, gente. Olha lá, Dai. Aconteceu isso aqui em casa. O copo de suco. Sim, a gente brigava. E nem são tantos, né? Ai, boa. De visão de bolacha, era tenso. Muito bom, gente. A gente tá falando aqui as partes boas, né? As partes engraçadas de ter irmãos. Mas hoje a gente vai falar também da parte tensa. Que às vezes acontece quando a gente tem irmãos. Então, por isso que a gente quer que você fique ligada aí. E que você convide seus irmãos pra estarem conosco nesse dia. Deixa eu ver aqui. Vai chamando a sua turma, vai compartilhando, vai marcando as pessoas. Juntar a nossa turma aqui. Hoje sábado, talvez muita gente tá dormindo, descansando um pouco mais, né? A Tarsila ali, amor. O que a Tarsila falou. Sim, eram três irmãos e dividiam milimetricamente o suco. Isso quando começou a ter refrigerante, né? Na casa de alguns. Chegou, final de semana era... Domingo, domingo. Coca-Cola. Era dia de Coca-Cola, né? Ai, gente. Que legal. A parte de apanhar... Ah, gente. Isso aí, direto, né? Um fez o negócio, todo mundo apanha, né? Muito legal, gente. Muito bom. Eu tenho saudade da época das irmãs. E quando são irmãs e que uma pega a roupa da outra? Nossa, aí a outra descobre. As minhas irmãs tinham mais corpo do que eu. Então, sabe o que eu fazia, amor? Eu queria usar uma calça delas. Aí eu pegava escondido de manhã cedo. Eu costurava a lateral, apertava na linha. Tudo torto. E eu usava de noite. Aí eu tinha que chegar em casa, cortar. E o dia que eu esqueci de te cortar? Gente, ninguém acredita, né? Que eu fazia isso. Mas eu fazia. Usava as calças apertadas. E quando não usava mais de uma calça, né? Também. Eu usava três calças, uma em cima da outra, pra caber nas calças dela. O pessoal que chegou depois, aí, só pra vocês entenderem. Eu tava falando sobre os irmãos. A convivência entre os irmãos, tá? Só pra gente fazer essa introdução ao assunto de hoje. Aliás, tá na hora, né? Vamos embora. Já pegou sua Bíblia? Já compartilhou? Vamos lá, continuar no livro de Gênesis. E nós estamos no capítulo 33. Gênesis 33. Nós queremos ler alguns versos aqui. Gênesis 33, de 1 a 4. Amor, tá muito divertido, gente. Tá divertido, hein? Eu ia ficar aqui o dia amanhã inteiro ouvindo vocês falarem. Então, olha só, gente. Segura aí o assunto, tá? De irmãos. Ah lá. Sempre lá em casa, Letícia. Dividimos tudo. Uau! Vocês são de Deus, hein? Lá em casa rolava briga. Então, gente, vamos segurar aí. Essa parte tá super divertida, mas vamos entrar na palavra, tá? Então, pega sua Bíblia e ainda dá tempo de convidar algum irmão seu, ou talvez alguém, né? Que precisa ouvir uma palavra aí em relação a essa frátria. É a palavra bonita, né? O quê? Frátria. Frátria? É a relação entre irmãos. Ah, tá. Sabia de ser uma. Vamos lá, então, pessoal. Vamos. Vamos lá. Vamos esperar o pessoal mudar o assunto ali, ó. Vamos pegar a sua Bíblia e vamos entrar aqui na nossa meditação do dia. Gênesis capítulo 33. Nós vamos ler os versos de 1 a 4. Você que entrou, nós começamos brincando aqui e tudo, mas o assunto é muito sério. O assunto é muito sério e tem complicações e traz complicações pra vida toda. Então, você que entrou a estar com a gente aqui, eu convido você a permanecer conosco até o final. Pra que você possa ser edificado com aquilo que o Senhor quer trazer ao coração de cada um de nós aqui hoje. Tá bom? Gênesis 33, de 1 a 4. Lemos assim. Jacó levantou os olhos e viu Exaú aproximando-se com seus quatrocentos homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida e Raquel e José por último. Jacó passou a frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Exaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou e os dois choraram. Meus queridos, nós estamos aqui trazendo para meditar nesta manhã este encontro extraordinário entre Jacó e Exaú. Quero convidar você a voltar os seus olhos para 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando Jacó, apoiado pela sua mãe, eles enganam a Isaac, seu pai, e também enganam ao seu irmão Exaú. Exaú perde o seu direito de primogenitura. Ele vende, na verdade, numa artimanha de Jacó. E Jacó recebe a bênção do pai no lugar de Exaú. Quando Exaú chega a se encontrar com seu pai Isaac e descobre que Jacó já tinha recebido a bênção, ele fica furioso e ele promete matar o seu irmão. 20 anos atrás, este era o coração de Exaú. 20 anos depois, eles se reencontram. Uma preocupação muito grande no coração de Jacó, porque ele sabia da ameaça que durante 20 anos estava na sua mente, no seu coração, acerca do propósito do seu irmão. E agora ele se prepara para esse encontro e, de uma maneira extraordinária, Deus conduz esse encontro, esse reencontro. E coisas tremendas acontecem. Nós queremos aprender algumas lições sobre a necessidade de nos reconciliarmos em família, de vivermos bem, mas quando eventualmente temos problemas, buscarmos a reconciliação no Senhor. A gente começou hoje perguntando sobre os irmãos, quem tem irmãos, como é que era isso. A gente lembrou até de algumas fases engraçadas que a gente viveu. Mas, gente, a gente sabe que a família também é um lugar, é um palco onde muitas vezes conflitos acontecem. É um lugar onde muitas vezes floresce ali dores, ressentimentos, muitas vezes mágoas. E eu acredito que essa seja a maior artimanha do inimigo para nos destruir, é semear essas coisas ruins nas nossas famílias. Por quê, gente? Porque família, o ambiente de família é o ambiente onde a gente teria que ter laços mais fortes. É um ambiente onde a gente deveria se fortalecer. É onde a gente deveria ter apoio e dar apoio. Então, se o diabo destrói isso, ele consegue destruir muitas outras coisas. Então, eu acredito que muito mais trabalho ele vai ter para destruir a minha família do que qualquer outra área da minha vida, a não ser a minha vida espiritual, que também é um ataque forte dele. Mas eu acredito que o inimigo está muito mais interessado em destruir os meus relacionamentos familiares do que a minha profissão, do que o meu trabalho. Entende? Porque se a minha casa vai bem, se nos meus relacionamentos familiares estamos indo de acordo com o que deveríamos, as outras coisas lá fora até podem estar indo mal. Mas aqui a gente se fortalece. Agora, gente, se dentro de casa eu estou mal, se lá fora acontece qualquer mínima coisa, eu caio. Vocês estão entendendo isso? Então... Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem está do lado de fora aqui, a Letícia é psicóloga, vocês sabem disso. E enquanto pastor, nós dois trabalhamos muito com as pessoas, conversamos muito com as pessoas. E por ter me casado com ela e ouvir das experiências dela, do que ela tem vivido no consultório e tudo, em atendimentos e às vezes algumas coisas a gente acaba aprendendo também. Porque às vezes compartilho com ela um problema qualquer em relação a alguém da igreja. E quando começamos a analisar, nós sempre voltamos até a família. Como que na construção da nossa vida, como que na forma como tomamos decisões, como caminhamos profissionalmente, emocionalmente, nas escolhas que fazemos, o quanto que esse berço familiar, ele tem influência. Na verdade, eu vejo que a nossa vida, ela repercute esses primeiros anos da convivência familiar. Então, como o que ela falou é importante, como que Satanás, atento a isso, ele investe nesses primeiros anos de nossa vida, porque ele sabe que muito do que acontecer aqui vai depois ecoar nas decisões da nossa vida, no futuro. Exatamente isso. Nós somos fruto da nossa história. Muito do que a gente é hoje é fruto do que a gente viveu lá atrás. Então, a gente precisa, muitas vezes, voltar no tempo, entender onde algumas dores foram geradas, para curar em Deus. Aqui, o Fabrício está falando do momento em que Jacó vai se reconciliar com seu irmão. Quantos anos se passaram? 20 anos. Aí, a gente pode pensar, né? Tem gente que diz isso para mim, amor. Ah, mas já passou muito tempo disso que aconteceu com os meus irmãos, dessa mágoa com os meus pais. Mas, será que o tempo cura se a gente não fizer nada? Muitas vezes, não. Na maioria das vezes, não. Então, como foi a relação na sua casa com seus irmãos, principalmente? Hoje, a gente vai dar um foco nessa relação entre irmãos. Mas, você pode também estender isso a todas as outras relações na sua família. Talvez com seus pais, talvez uma relação rompida com o sogro, com sogra. Enfim, estenda isso, tá? Mas, especificamente aqui, é o momento que dois irmãos estão se entendendo. Estão curando as dores do passado. Jacó e Esaú, irmãos gêmeos. Até existem muitos estudos, amor, sobre irmãos gêmeos e a relação afetiva intensa que existe quando você é gêmeo. Porque você divide o ventre com seu irmão. Eu ouvi recentemente uma história, uma psicóloga contando que uma mãe estava grávida de gêmeos. E, no decorrer da gestação, um dos gêmeos morreu. E os médicos, analisando o caso dela, entenderam que não era viável tirar o que tinha morrido. E que não prejudicaria. Então, deixou o bebê que tinha morrido ali e a gestação seguiu. E o que acontece é que esse irmão que nasce, ele passa toda uma vida com uma sensação de solidão e de morte dentro dele. E ele não entendia por quê. E aí, entendendo a história, ele foi compreendendo que ele passou toda a gestação dele com um irmão que tinha morrido. Ou seja, ele passou um tempo com o bebê vivo e no meio da gestação o bebê morreu. Então, olha como tem um impacto. Então, gente, aqui Isaú e Jacó eram gêmeos. Era para eles desenvolverem uma relação afetiva muito linda. Mas não. Mas não. A Bíblia diz que já no nascimento, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Isaú, né? Diz que até no ventre. No ventre, eles já tinham um conflito ali interno. É verdade. É verdade. Então, aqui a gente está vendo irmãos que crescem. E ao longo do desenvolvimento deles, né? Não só a infância, mas a vida adolescente, a vida adulta. Essa relação é marcada por conflitos, por competição. Parece que nos dois, a gente vai perceber na Escritura, na Bíblia, né? Vai perceber que há uma preferência dos pais, né? Que isso, de certa forma, acabou alimentando essa rivalidade. A gente percebe, por exemplo, Rebeca muito atrelada a Jacó, muito parceira de Jacó. Às vezes até para coisa ruim, né? Enquanto que Isaac, ele tinha uma afinidade maior com Isaú. E o quanto isso pode, dentro de casa, gerar problema. Às vezes é uma brincadeira, né? Às vezes é uma piadinha, não sei o quê. Mas a gente está guardando coisas. E isso pode se transformar em armas depois, para nos virarmos uns contra os outros. Como eu ouço, gente, histórias de irmãos que se sentiam preteridos em relação aos seus pais? Assim, vou explicar melhor. Eu ouço muitos casos na clínica de pessoas falando assim, Ah, Letícia, eu sempre senti que os meus pais preferiam o meu irmão tal, a minha irmã tal. Eu sempre me senti como aquele filho mais rejeitado. Aí eu pergunto por quê? E aí eles dizem, ah, porque meus pais conversavam muito mais com a minha irmã, tinham mais afinidade. Ah, meu pai levava o meu irmão muitas vezes para fazer as coisas, o trabalho, mas nunca me levava. Então eu me sentia menos amada. Eu já contei isso aqui, até me lembrei disso agora e vou contar para vocês. Houve um tempo, gente, que depois que eu saí de casa, casei e fui embora, que quando eu voltava para casa, eu, em alguns momentos ali conversando, né, meu pai junto, minhas irmãs, eu me sentia um peixe fora d'água em relação ao meu pai e a minha irmã mais velha. Porque às vezes eles chegavam do trabalho e por eles terem uma profissão muito semelhante, eles conversavam muito sobre aquilo. E às vezes eu estava ali, entendeu? E aí eu ficava, eu ouvia um falar, ouvia o outro falar, e eu não tinha como entrar naquele assunto porque eu não entendia, sabe? E aí, por causa disso, que é uma coisa muito simples, o diabo semeou no meu coração, em alguns momentos, o sentimento de que o meu pai preferia a minha irmã mais velha do que eu. Olha isso, gente, isso vem do inferno. Até que um dia, o Espírito Santo falou isso ao meu coração, que na verdade não acontecia preferência, é que eles tinham mais afinidade. Por quê? Porque eles trabalhavam juntos em alguns momentos, entende? Então, às vezes, quando eles iam para alguma gravação, algum clipe que a minha irmã fazia, meu pai ia lá trabalhar com ela, eles conversavam muito sobre aquilo. Gente, entenda o seguinte, afinidade é diferente de preferência. Entende? Já a minha mãe tem muitos assuntos parecidos comigo. Por quê? Porque a gente é da mesma área. Você entende? Então, às vezes, a gente senta e conversa sobre casos de pacientes, sobre, enfim. E talvez as minhas irmãs olham e falam a minha mãe prefere a Letícia. Não! Isso é identificação. Não tem nada a ver com preferência. Agora, o diabo, ele está ligado. Entendeu, amor? Ele está aí se dando conta das coisas e aí ele vai botando sementes no seu coração. Agora, por mais absurdo que pareça, às vezes acontece por desinformação, acho até que por ignorância mesmo, né? No bom sentido da palavra, muitos pais declaram essa preferência. Ah, eu prefiro mesmo fulana. Eu gosto mais de ciclana mesmo. Porque ela é não sei o quê. Você que é pai, né? Eu acredito que você, com o mínimo de conhecimento, sabe dos danos que isso pode gerar na cabeça de um filho. Muito! Ainda que bebê, ainda que criança, ainda que muito pequenininho, que você acha que não entende nada. Cuidado! Cuidado! Então, talvez, enquanto filho, você já tenha ouvido, por absurdo que isso seja, o seu pai ou sua mãe dizer, eu prefiro fulano, prefiro a sua irmã. Você não vai dar nada. A sua irmã, olha só, começa as comparações, que de certa forma estimula ainda mais essa competição interna. Então, a gente precisa aprender alguma coisa sobre isso também. Tanto pai, na posição de pai, cuidado com essas coisas, com essas afirmativas, até discernindo um pouco dessa afinidade que existe, de preferência, né? Ou seja, não pense que é uma preferência por um filho que você tem, só porque ele, de repente, trabalha na mesma área que você e você tem afinidade com ele. Cuidado com isso. Distingua muito bem essas coisas pra você não externar algo que pode machucar e machucar fundo e trazer consequências pro resto da vida na pessoa. Porque, às vezes, a gente tem um filho mais difícil, sabe, gente? De um temperamento, né? Mais difícil. E aí, a gente tem um filho que é mais fácil de lidar. E aí, a gente, pra chamar atenção desse filho mais difícil, a gente compara ele com o outro filho. Vocês não têm ideia do que as comparações fazem com o emocional de uma criança e com o adulto também. Toma cuidado. Você que é pai e mãe, toma muito cuidado. O Fabrício falou agora é muito sério. Essas falas que você acha que você tá ajudando, que assim, não, porque aí, pelo menos, ele vai tentar ficar igual o irmão. Gente, não falem isso. Não comparem seus filhos com ninguém. Essa semana mesmo, eu vi uma menina na clínica falando, ah, Letícia, minha mãe me compara toda hora com o primo meu, porque esse primo perdeu a mãe e ele sofre e ele é muito trabalhador por causa disso. E aí, ela fica me comparando, ó, você tem tudo e não dá valor. Cadê seu primo? Gente, você quer chamar atenção do seu filho? Mostra o que ele tá fazendo de errado, mas não compare com ninguém. E tem muitas pessoas, amor, que têm inimizades com irmãos por causa das comparações que os pais faziam. Às vezes, o irmão nem tem culpa. Não tem culpa de nada. O irmão projeta no outro a raiva que tinha dos pais. Exatamente. E talvez você tenha vivido algo semelhante com isso. Seus pais talvez te comparavam com seus irmãos ou talvez você achava que seus pais te tratavam diferente do que tratavam seus irmãos. E às vezes, gente, isso é imaginário. Ou seja, os pais não tratam diferente. Às vezes, isso é real. Porque, como o Fabrício disse, às vezes, os pais não têm sabedoria e eles fazem isso. E aí, talvez você carregue uma dor da rejeição. E talvez você criou inimizade com seus irmãos. Ou, talvez, alguma coisa realmente aconteceu entre você e o seu irmão. E vocês hoje estão distantes. Hoje parece que ele é um estranho. Talvez você carregue dores e mágoas. E a gente precisa tratar isso. Hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, não importa a raiz do problema. Não importa se foi um conflito. Olha só, é interessante. Às vezes, você tem uma briga séria com o irmão seu. Você já é adolescente ou você é jovem ou até adulto. e você não sabe que esse conflito, na verdade, foi alimentado durante anos por conta dessas aparentes preferências que os pais tinham. Aparentes ou declaradas. Então, o seu irmão não tem culpa de nada. Você foi criando uma revolta interior e num dado momento por uma bobagem qualquer. Vocês geram, têm um conflito profundo e não percebem que o motivo em si da briga é bobo. Mas foi alimentado por anos. Por uma rivalidade decorrente de impressões que se tinham sobre preferência do pai ou da mãe sobre um ou sobre outro. Então, o que fazer, gente? O que fazer? Imagina que você viva uma situação como essa em relação aos seus irmãos. Ou uma situação que a gente não descreveu, mas você tem um problema com algum irmão seu. Então, talvez a gente precise percorrer alguns passos parecidos com o de Jacó. Porque Jacó aqui, no caso aqui, gente, foi Jacó que tinha errado. É ele que procura o seu irmão. Mas a gente quer dizer pra vocês que independente de quem tenha errado, a primeira coisa, primeira coisa, gente, alguém precisa dar o primeiro passo. Deixa eu falar só uma... Pode, pode. Jacó fez o... Tomou uma atitude errada. Ele enganou, né, o seu irmão. Mas, Exaú, ao mesmo tempo, ele alimentou um ódio interno e declarou, vou matar o meu irmão. Então, eu não quero amenizar pra Exaú também, porque enquanto Jacó criou um ambiente propício ao conflito, Exaú alimentou a raiva e se prontificou a matar o seu irmão. Isso. Ali, os dois erraram. É, aí começa, então, o que fazer, Qual o primeiro passo a ser dado numa situação dessa? O que fazer, gente? Aí, a primeira parte, alguém precisa dar o primeiro passo. Eu quero falar também aqui só pra pessoas que não tem exatamente um conflito com o irmão, com irmãos, né? Não houve uma briga, não houve nada, mas houve um distanciamento. Tá? Você não tem nada contra, tá tudo bem, mas também a gente nem se relaciona direito. Então, essa palavra também é pra você, tá bom? Parece que o irmão virou aquela peça de Natal, entendeu? A gente se encontra no Natal e olhe lá, e olhe lá, então, essa palavra também é pra você que tá distante dos seus irmãos, certo? Alguém precisa dar o primeiro passo para a reconciliação ou para a reaproximação. Se você perguntar se, Letícia, mas você acha que... Não, Deus quer no caso de não ter havido uma briga, a gente só se afastou, mas eu tenho que me reaproximar? O que você acha? O que você pensa disso? Porque, sabe o que acontece, irmão? Às vezes a vida dos irmãos vai criando destinos tão diferentes e tão opostos que a gente se acostuma a viver longe deles e de forma que eles não nos fazem mais falta. o irmão se torna estranho. É, e tudo bem. Mas será que tem que estar tudo bem em relação a isso, gente? Eu acho que não. Eu acho que a família ela precisa ser preservada, cultivada e regada. Eu falei esses dias na minha célula para as mulheres que amizades, casamentos, relacionamentos, se não forem cuidados e regados, eles morrem. Se eu não regar o meu casamento, eles morrem. Se eu não regar uma amizade que eu tenho, elas morrem. Se eu não regar o meu relacionamento com os meus irmãos, eles morrem. Entende? Então, talvez você está distante porque você parou de regar e ele também parou de regar e seguiu a vida. Mas sim, a gente precisa voltar a regar. Porque Deus tem planos para a família e Deus quer que a família viva o melhor, o mais lindo que a gente pode viver. Então sim, Deus quer que você retome isso. Mas como é que faz? Alguém tem que dar o primeiro passo. Quer falar disso, amor? Não. É que eu fico com medo de ficar falando, falando e com você. eu não quero falar porque eu estou aprendendo aqui também. Então, é... Deus está falando comigo. Amém. Quer falar disso? Não. Alguém tem que dar o primeiro passo. Tem que partir de alguém. A reconciliação ou a reaproximação. Tem que partir de alguém, entende? Jacó entende que ele precisa resolver o seu problema com seu irmão. Então, mesmo 20 anos tendo se passado, ele vai voltar. Ele vai encarar aquilo porque ele sabe que pode ser que ele não seja bem recebido. Ele sabe que pode acontecer que ele chegue lá e a raiva do seu irmão ainda esteja do mesmo tamanho de 20 anos atrás. porém, ele encara, ele toma o passo, a primeiro passo. Mas, sabe, gente, foi Deus que mandou ele voltar. Essa que é a parte mais linda. Deus fala pra Jacó assim, Jacó, volta, volta lá pra terra dos seus pais. Vai, vai, vai voltar. Eu estarei com você. E ele obedece. E ele obedece. Então, talvez hoje, gente, Deus esteja falando algo com você, e você vai ter que obedecer também. Também. Na verdade, tá planejado isso, né? Você que me surpreendeu. É que eu tenho duas irmãs, né? Tenho duas irmãs. Eu as amo demais. Uma, eu convivo muito com ela que trabalha comigo, da Missão Barnabé, que é a Flávia. E eu tenho a Flávia que mora aqui perto. A Flávia mora em Minas e a Flávia mora aqui perto. E eu confesso que eu deixei que o meu relacionamento com a Fabiana, que mora aqui pertinho de mim, se tornar um relacionamento estranho. Nós servimos a Deus. O marido dela, o Flávio, é pastor como eu. Eles têm um ministério em Foz do Iguaçu, eu tenho um ministério aqui em Matelândia, mas a gente está distante. Então, enquanto você falava isso, Deus incomodou meu coração de que eu não posso ficar assim com a minha irmã. É a minha irmã que eu amo, que eu quero tão bem, que eu lutei tanto tempo por ela. Então, por isso que eu estou aqui, meio emocionado, porque Deus está me desafiando a isso aqui diante de vocês. Nós estávamos planejando falar sobre briga, irmãos, e eu nunca briguei com as minhas irmãs, mas eu tenho um distanciamento que precisa ser tratado, e essa palavra é para mim. Mas eu me emocionei por causa disso, porque eu senti que era isso que você estava sentindo. Gente, alguém tem que dar o primeiro passo, e esse é o grande problema, sabe? Um fica esperando pelo outro. Quem vai lá? Quem vai buscar essa reaproximação? Ou quem é que vai buscar o conserto? Que seja você. A Flávia falando ali. Que seja você. É você que está ouvindo essa palavra. É com você que Deus está falando. Então que seja você a procurar seus irmãos. Ou a procurar aquele irmão que de alguma forma tem algo que você tem que resolver. É muito interessante que quando Jacó decide ir, acontece uma coisa muito linda, porque ele não sabe como que ele vai ser recebido, né? A última palavra que ele ouviu do seu irmão é eu vou matá-lo. A notícia que ele recebe, se eu não me engano, pela sua mãe, é o seu irmão vai te matar. Então a última palavra que ficou no coração dele foi essa. Então ele não sabe. E aí quando ele começa a ir, ele cria uma estratégia, né amor? Ele manda presentes e manda os servos indo na frente com muitos presentes. Ele quer acalmar o coração do seu irmão. Isso. Porque na cabeça dele ainda estava a ideia de morte que o seu irmão tinha contra ele. ele não sabia que Deus estava trabalhando também no coração de Saúl. É. Porque Deus faz isso quando ele quer consertar algo. Deus também age lá do outro lado, sabe? mas a gente tem que fazer a nossa parte. Jacó fez. E tem uma parte muito interessante nisso, amor. É que quando ele vai mandando esses servos e esses presentes na frente pra sondar o coração do irmão dele, ele diz assim, se o meu irmão perguntar o que que é isso, diga que o teu servo, Jacó, está dando esse presente pra ele e que esse servo, Jacó, está vindo logo atrás. Se aproxima. Está se aproximando. E veja o que que ele vai responder. Porque aí, ali eu já sinto o clima. E aí, o que acontece? Exaú recebe o presente e quando o servo fala, olha, Jacó está vindo e espera. O que que ele vai dizer? Exaú fala assim, diga a ele que eu estou indo ao encontro dele e leva 400 homens com ele. Gente, Exaú torturou Jacó. Sinceramente. Dificultou. Dificultou. Aí a notícia chega pra Jacó. Olha, e aí, o que que ele falou? Tudo bem? Eu posso chegar? Ah, e aí, o servo diz, olha, ele disse que está vindo o seu encontro com 400 homens. às vezes a gente não tem ideia do que Deus está fazendo do outro lado, né? Eu fico pensando nesse encontro, Jacó com medo e Exaú, na verdade, queria encontrar logo, queria logo encontrar com o seu irmão. A gente percebe quando ele se vê o que acontece, né? Então, a gente precisa crer que Deus, Deus, ele está a favor da reconciliação. Essa é uma palavra que Deus fala muito do meu coração quando eu estou tratando com pessoas que estão em conflito. Deus está do lado da reconciliação. E quando Deus está do lado, está de algum lado, esse lado vai vencer. Então, a gente fica com medo, ele não vai me perdoar, ele não vai me dar uma outra chance, isso não vai acontecer. Deus está a favor da reconciliação. Amém. Não vamos esquecer disso. Então, quando você tem um conflito hoje com o irmão seu, ou esse distanciamento, lembre-se que Deus luta pela reconciliação com você. Então, não tenha medo de dar o primeiro passo. Não tenha medo. Ainda que possa parecer humilhação, nós já falamos sobre essa humilhação aqui, né? Essa humilhação nos faz crescer. Antes da humilhação, porque tem uma parte aqui que eu queria, não posso deixar passar. Quando a notícia do servo chega para Jacó, que na verdade não é notícia nenhuma positiva, eu teria muito medo se eu esperando uma resposta boa, ele diz, olha, eu estou vindo e estou levando 400 homens. O que você entende? Ele está vindo para guerrear. Quem que vai encontrar o irmão leva 400 homens, entendeu? Aí, sabe o que Jacó faz? Ele ora. E isso aqui é lindo. Quando ele recebe a notícia, ele diz, ó Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaac, o Senhor me disseste, volta para a tua terra e para os teus parentes e eu farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade que trataste com teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora eu possuo duas caravanas. Aí ele diz, livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Isaú porque eu tenho medo que ele venha me atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. O Senhor me prometeu, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar que não pode contar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Deus, eu não estou entendendo. o Senhor disse para eu voltar para casa para os meus parentes e agora que eu estou te obedecendo, o meu irmão vem com 400 homens. Gente, às vezes, quando a gente vai fazer algo que Deus quer, quando a gente vai seguir na obediência, quando a gente vai consertar alguma coisa, gente, às vezes, parece que está dando errado. Às vezes, parece que a primeira resposta foi ruim. De tipo, alguém falou assim, olha, ele falou que nem quer te ver. Olha, ele falou que nem adianta você procurar porque ele não quer saber. Aí, o que a gente faz? a gente sente medo e desiste. Mas Jacó fez o que? Orou. E aí, o que aconteceu, irmão? O que aconteceu, amor? Deus, ele teve um encontro com Deus. É, a gente vai para o segundo ponto ali, né? Sobre a interferência de Deus. Deus sabia desse encontro que eles teriam. Deus sabia que isso aconteceria. Claro, isso não tem como fugir ao controle de Deus, ao conhecimento de Deus. Mas Deus, ele marca a vida de Jacó. ele prepara Jacó para esse encontro. E nós colocamos ali uma frase que eu quero falar com você. Não há cura quando não há Deus. Não há cura quando não há Deus. Se eles fossem se encontrar somente na base do intelecto, na racionalidade, talvez para dizer assim, olha, nós não podemos como irmãos manter um relacionamento assim, esse conflito, isso não é saudável para nós, não é saudável para a convivência de nossos filhos, precisamos resolver nossas pendências, acertar nossas arestas. se fosse uma conversa somente baseada no intelecto, na racionalidade, nas ponderações humanas, isso poderia resolver por um tempo. Mas se não fosse um tratamento profundo dado por Deus, não seria suficiente. Logo voltaria, logo afloraria novamente aquele sentimento ruim e todo aquele distanciamento. Então era preciso a intervenção de Deus. E foi o que aconteceu. o que aconteceu com o Jacó? Ele se encontra com Deus e ele luta com Deus ali no Vale de Jaboque porque era a noite que separava o encontro dele com o irmão, sabiam? Essa noite que o anjo vem, que é o próprio Deus, né? Teofania que chama, né? Essa noite era a noite que separava o reencontro dos irmãos. Eu nunca tinha me dado conta disso, amor. Nunca tinha me dado conta disso. A gente não se atenta a esses detalhes. Exatamente. Jacó recebe a notícia de seu irmão tá vindo, 400 homens. A Bíblia diz Jacó sentiu medo, temor. Essa é a palavra que ele usa. Aí ele ora e ele lembra Deus da promessa. Deus, o Senhor falou pra voltar. Olha a angústia. Aí Jacó tá ainda do outro lado do rio, aí ele fica sozinho, ele bota todo mundo pra dormir, as mulheres dormem, as crianças dormem, ele fica sozinho e a Bíblia diz que vem um anjo, um homem. Um homem e ele começa a lutar e eles lutam a noite toda. Ô gente, às vezes pra gente restabelecer um laço, a gente vai ter que buscar a Deus uma noite inteira, duas noites inteiras, semanas inteiras. Sabe por quê? Porque muitas vezes o rompimento que a gente tá vivendo é uma luta espiritual. E com lutas espirituais nós temos que usar armas espirituais. não adianta só você ir com o discurso pronto de perdão, de reconciliação. Isso aí é importante? É, porque é estratégia. Mas não é suficiente. Mas não é suficiente. Sabe por quê, amor? Porque às vezes a dor do outro, se quando o erro quem cometeu fomos nós e a gente vai procurar alguém, a dor dessa pessoa às vezes ela é tão grande que não adianta a gente chegar lá e falar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não queria fazer isso. Não, às vezes a gente vai precisar da intervenção do Espírito Santo no coração do outro para que o perdão seja liberado ou a reconciliação aconteça. Vocês entendem isso? E também nos encorajar. Isso. Porque o que aconteceu ali? Agora você entende melhor o quadro, essa luta, a ansiedade no coração de Jacó porque estava prestes a encontrar o seu irmão que tinha lhe ameaçado de morte há 20 anos atrás. Eles vão se reencontrar, ele luta e ele fala assim, você não vai embora enquanto não me abençoar. Enquanto não me der a sua bênção, eu não vou te deixar ir. Então, agora você entende melhor essa luta e por que você insistir? Não vai sem me abençoar. Enquanto não me abençoar, eu não te deixo ir. Então, a luta com Deus, essa luta com nossa, uma luta que antecede um momento importante de um reencontro, de uma reconciliação, quando é que a gente fica em paz? Quando a gente tem a convicção de que Deus deu a sua bênção e de que eu posso descansar, que eu posso confiar porque ele luta comigo. Ele luta comigo. Então, Jacó, na verdade, nos traz um ensinamento extraordinário. Eu luto com Deus, eu luto com Deus até que ele me diga você tem a minha bênção, fique em paz. Que coisa tremenda, gente. Eu nem sei o que eu sinto com essas verdades da palavra. E esse é o lugar em que Deus muda o nome de Jacó. É nesse encontro que o nome dele é mudado. De Jacó, que significa enganador, trapaceiro, para Israel. Ele lutou com Deus. Então, às vezes, até em momentos de dores, em que a gente vai ter que fazer algo, o Senhor tem um encontro com a gente e ele muda quem nós somos. E nós estamos muito mais preparados para esses reencontros, para esses concertos. Gente, eu estou falando aqui de irmãos e irmãs e toda hora o Espírito Santo fala no meu coração que essa palavra é para outros tipos de reconciliação. Eu preciso te dizer isso. Não traga isso só para a relação de irmãos, porque talvez você tenha alguém na sua vida que está com um relacionamento rompido. Então, usa tudo isso que você está ouvindo para essa pessoa também. E ali, Jacó chama esse lugar de Peniel. Vi a Deus face a face. Todavia, a minha vida foi poupada. Deus, esse anjo toca na coxa dele, né? Ele fica manco e ele fica manco mas abençoado. Né, amor? A benção vem sobre ele. Prefiro mancar a vida inteira e ter a benção de Deus do que andar aplumado, mas não ter a sua benção. Vamos caminhar para o final? Sim. Tem muita coisa, gente. Desculpa, hoje é sábado e a gente demora mais, tá? Gente, a reconciliação ela brota só quando você deixa o orgulho de lado. Toma cuidado com o orgulho, tá? O orgulho é quando você acha que você não precisa fazer isso. Até porque quem errou comigo foi ele, né? Quem me magoou foi ela. Toma cuidado com o orgulho. Hoje de manhã quando eu estou pensando no orgulho, amor, sabe o que me veio à mente? O orgulho para mim é você carregar um baú de ouro cheio de fezes dentro. pesado, né? Sabe por que ouro com fezes? Por que o ouro dá aquela sensação não, isso aqui eu preciso é meu, isso aqui é precioso, eu tenho que manter a minha honra porque a pessoa errou comigo, então parece que você está carregando uma coisa muito preciosa, mas sabe o que tem dentro? Fezes. Porque o orgulho na verdade destrói você, fede você, dói você e torna você uma pessoa triste. Então o que adianta carregar ouro se tem fezes dentro? Orgulho é isso. Não vou pedir perdão, não vou me rebaixar. Quando o orgulho morre, nasce a reconciliação. Então Jacó, ele se humilha, né? A gente percebe que ele, quando chega diante de Esaú, ele vai lá, ele se ajoelha sete de gente, né? E ao mesmo tempo também se humilha Esaú, ele se, como é que se diz? Ele se despe, ele abandona toda aquela maldade, aquele ódio que o fez declarar eu vou te matar. Então ele também desce do pedestal, o pedestal do ódio, ele abandona aquele ódio e ele também se humilha e os dois se abraçam e choram. Gente, isso é tremendo. Eles se abraçam e choram. Quem poderia imaginar, gente, um filme com o final desse, onde Deus trabalha no coração de Esaú e no coração de Jacó e depois de 20 anos, tantas histórias eles viveram. Nós contamos aqui as histórias de Jacó, mas imagina Esaú do outro lado, quantas histórias ele viveu? E agora os dois se reencontram e se abraçam e choram e não tem muita conversa. Eles choram e essa é a hora que a Láguina fala muito mais do que qualquer discurso. eles se abraçam e choram e se quebrantam e nada mais precisa ser dito. E a história termina bem, termina linda. A obediência de Jacó e de Esaú também em perdoar seu irmão faz com que a história de Jacó termine ali, termine esse ponto da história. O seu irmão recebe bem, Jacó apresenta sua família a seu irmão, o amor ali não conhecia a família do irmão, nem sabia porque o irmão já tinha duas esposas, 300 mil filhos. E aí ele vai apresentando, olha, essa é minha esposa ali, essa é minha esposa Raquel, olha os meus filhos e tá. E Esaú fala, vamos lá pra casa. Ele diz, olha meu irmão, a gente tá caminhando muito tempo, deixa a gente descansar um pouco. E aí os presentes, Jacó separa um monte de animal, nem me lembro quantos, 300 não sei o que, 100 não sei o que. E Esaú fala, meu irmão, eu não preciso, eu tenho muita coisa. E aí Jacó diz, mas eu faço questão, meu irmão, porque eu também fui muito abençoado por Deus, aceita o meu presente. Aí Esaú aceita o presente e aí, gente, Jacó compra uma terra ali, constrói uma casa pra ele, pra sua família, e pros seus animais. Jacó edifica um altar e adora ao Senhor. Tudo lhe vai bem, porque ele obedeceu a Deus. Então, essa é a nossa palavra de hoje. Que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida, como ele tá ministrando aqui na nossa. Desfrute, irmão, meu querido, desfrute dos benefícios da família. Irmão, irmã, pai, mãe, olha, isso é bênção, isso é bênção. Não deixe que nada impeça, que nada os afaste, que nada os mantenha longe do propósito de Deus. E o propósito de Deus é o quê? Que a gente se ajude, que a gente cuide um do outro. Nesse tempo agora de tantas carências nessa área, carências afetivas, né? Nós não estamos nos abraçando mais, não estamos convivendo mais como gostaríamos. Vamos buscar a restauração do que foi perdido, para que possamos desfrutar plenamente, profundamente das bênçãos desses laços que nós temos com os nossos irmãos, com os nossos pais, os laços conjugais, que tudo seja restaurado pelo Senhor e para a glória dele. Deus está colocando alguém no seu coração agora que não é um irmão seu, mas é alguém que você está rompido e talvez você tenha razões para estar rompida com essa pessoa. Razões humanas, né? E o Espírito Santo está aí falando com você, você precisa resolver isso, você precisa dar o primeiro passo, você precisa quebrar o orgulho, você precisa confiar em mim, eu vou fazer isso, mas você tem que fazer a sua parte. Deus está falando alguma coisa com você agora, está vindo alguém na sua mente agora. Alguém tem que dar o primeiro passo, que seja você. Amém. Que seja você. Que seja você. Eu vou ter que dar um passo hoje. Amém. E eu vou dar. Vou fazer a minha parte. Amém. Faça a sua também. Você tem a bênção de Deus. Quando o seu coração é sincero em restaurar faça a sua parte. Amém. Paola, amém. Por você dizer que sim, veio alguém à sua mente. Então, corajosamente, faça o que Deus está falando ao seu coração agora. Em nome de Jesus. A nossa oração, amor, pode ser para que Deus fortaleça e encoraje. Só que lembre-se, você precisa de uma noite com o Senhor. Essa noite, gente, é uma metáfora, tá? Não é literal. Ou pode ser literal. Você precisa buscar ao Senhor para que Ele te dê as estratégias, as armas e o momento certo. Mas, você tem que fazer. Cuidado para essa live não acabar. E você colocar tudo isso, que lindo, que lindo, bota no baú, fecha e vai viver a vida. Em nome de Jesus, o diabo não vai roubar a semente do que você está vivendo aqui. Então, se você sentir de Deus, acabou a live, faça. Se você sentir que você precisa ainda de um tempo de preparo, de um tempo de oração, talvez até um tempo de jejum, amém, mas não deixe essa semente morrer. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos surpreende. Senhor. Ah, Deus, obrigado. O Senhor é demais. Mesmo quando nós não planejamos, não nos preparamos, o Senhor quebra as nossas pernas, Senhor, e nos mexe, nos molda, nos quebranta, é verdade, Deus. Obrigado, porque o Senhor é Deus de amor e faz isso porque realmente quer o melhor para nós. É verdade, Deus. Eu sei, Pai, que relacionamentos rompidos, afastamentos, isso não é bom. Isso, na verdade, é destrutivo. Isso vai criando um sentimento de solidão desnecessário, de afastamentos, de vivências tão essenciais para nós. nós vamos vivendo sem o essencial, Pai, e quem vive sem o essencial morre. Pai, nós não queremos morrer. É verdade, Deus. Então, restaura o essencial. Amém. Esses relacionamentos entre irmãos, isso é tão bonito nos primeiros dias, tem que ser lindo até o final. Amém, Senhor. Pai, ajuda a mútua, cuidado mútuo, que possamos nos preocupar com o outro, Senhor, Deus. Assim como sofrimos quando vimos nossos irmãos machucados chegando em casa da rua e nós chorávamos junto com eles as suas dores. Pai, nós queremos chorar hoje também. Amém, Senhor. As dores de gente grande que nós temos, queremos chorar juntos. Então, Pai, nos livre de todo o afastamento, todos esses impedimentos que têm se levantado entre nós para que possamos viver a Tua vontade, o sonho do Senhor quando criou a família. Amém, Pai, estão tentando destruir a família e quando agimos assim, nós não percebemos que estamos contribuindo para isso. É verdade, Deus. Pai, nós queremos restaurar, cooperar com o Senhor na restauração da família nos dias de hoje. Nos ajude. Pai, revele a cada um agora a quem tem que procurar o que tem que fazer. Amém. Senhor, que haja uma tomada de decisão agora. Amém, Deus. Fortalece os Teus filhos. Pai, que eles se lembrem que o Senhor está do lado de quem busca a reconciliação. Amém. Que o Senhor luta pela reconciliação. Amém, Deus. E Tu vais agir. Amém. Nós cremos nisso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, nossa declaração é nós precisamos de Ti. Essa canção é a nossa oração. Precisamos de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor aja nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor encoraje cada pessoa que está nos vendo agora e que nos verá e que nos verá depois ouvindo essa palavra que veio do Senhor. Encoraje-as, Deus. Ó, Pai, tira todo o orgulho. Pai, a gente não precisa desse orgulho. Ele nos leva à destruição. Do que adianta, Deus, a gente carregar uma pompa de que estamos certos em uma situação qualquer? se isso vai nos destruir depois, Senhor? Do que adianta? Ó, Deus, Jacó, encontrou o seu irmão. Ele se prostrou sete vezes, se ajoelhou reconhecendo que ele errou. Em contrapartida, o seu irmão também os beijou e os chorou e chorou e disse, meu irmão, está tudo certo. Senhor, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos, restaura aqueles que foram quebrados por erros nossos ou por erros de outras pessoas, não importa, Senhor. Nós queremos o caminho da reconciliação independente de quem tenha errado. E isso serve para casamentos que foram rompidos, Senhor, e a inimizades entre esses cônjuges. Senhor, isso serve para amizades que foram rompidas, sociedades que foram quebradas, isso serve para relacionamento de pais e filhos, irmãos, de líderes com seus pastores, líderes com suas ovelhas. Deus, essa palavra serve para tudo, que o Senhor complete em cada coração, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração e é o nosso clamor. Amém, Senhor, amém. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro preciso por ti. Então, tá bom, gente, nós estamos em lockdown aqui em Matelândia, como nós já falamos no princípio, então amanhã nós teremos o clamor da manhã, às 10 horas, assim mesmo, nessa estrutura aqui, nossa. Então, você que está com a gente aqui, você é convidado a estar amanhã com a gente, a não ser que você já tenha o seu encontro com a sua igreja, fique à vontade para fazer isso, por favor. mas caso contrário, esteja com a gente, vamos estar juntos na presença de Deus, no domingo, que é o dia do Senhor, né, vamos separar esse tempo realmente para estarmos juntos. E à noite, temos nosso culto às 18h30, também estaremos transmitindo, em função de não podermos ter o culto presencial, teremos o culto às 18h30 na Pipe Matelândia, nos canais da igreja, será transmitido o nosso culto de amanhã, às 18h30. Amém, gente, beijo, tá? Demoramos hoje, não vamos demorar para terminar. beijo, até amanhã, tchau!